Se você já for gente fina, deixa seu like que ajuda muito o canal. Se você ainda não ouviu falar sobre Terra Plana, checa na descrição a playlist do canal pra ter acesso a todos os vídeos que eu já fiz sobre o assunto. Valeu! Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal. Pra quem zoa a mãozinha, já tá chegando lá na gringa. Rede Plana é matéria de exportação, hein malandro? É só checar o último vídeo do Star Gods, que ele deseja vida longa e próspera pra todo mundo da mesma maneira que eu sempre fiz. Claro que deve ser só coincidência, mas ainda assim eu achei engraçado. Mas enfim, o vídeo de hoje eu queria falar sobre o perímetro da Terra Plana. O que significa perímetro? É essa distância aqui em quilômetros, tá certo? Então qual seria o tamanho dela se a gente fosse andando daqui fazendo um círculo, tá certo? O Círculo Polar Antártico é a linha imaginária paralelo cuja latitude é 66.6 graus sul. Não, eu não tô inventando isso, é literalmente 666. Então é hardcore o Círculo Polar Antártico. Mas enfim, a gente não sabe até onde se estende a Terra Plana, tá? O imposto máximo é conjecturar isso daí. Mas a gente tem algo chamado essas latitudes. E elas têm distâncias bem definidas delas até o centro, que é o polo norte, ok? Então o período é aproximado da latitude de 45 graus sul na Terra Plana, que é um pouco antes de começar ali o Círculo Polar Antártico, tá? É de 15 mil quilômetros até o polo norte, tá certo? Então a distância até o Equador seria aproximadamente 10 mil quilômetros, do polo norte até o Equador. E descendo um pouco mais aí até 45 sul, essa distância já é 15 mil, e 90 sul na Terra Plana já seria 20 mil, tá? Então eu vou usar esses dois dados para calcular o perímetro da Terra Plana até esses pontos, tá? Lembrando que, segundo os dados oficiais, o Círculo Polar Antártico começa exatamente na latitude 66.6 sul, tá? Não sou eu que tô inventando isso. Então na Terra Plana, na latitude de 45 graus, nós teríamos 15 vezes 2 vezes π. Então como é que você calcula o perímetro aqui rapidinho, né? O perímetro de um Círculo, ele é calculado pelo seu raio vezes 2 vezes π. π é aproximadamente 3,14, tá? Então vai dar aproximadamente 94.800 quilômetros de perímetro. Já na latitude 90 graus sul da Terra Plana, tá? Que seria o dobro da distância do Equador até o polo norte. Seria 125.600 quilômetros. E esses dados vão ser muito importantes, porque eu vou falar aqui pra frente, tá? Então o que acontece? No vídeo anterior, eu falo que uma maneira de se provar a Terra Plana seria por circunavegação da Antártica, tá certo? Então eu prometi que eu ia calcular pra vocês qual seria o perímetro da Terra Plana, como eu fiz agora. E naquele vídeo eu digo que, com dados oficiais, que a Antártica, ou Antártica do continente, ele tem um perímetro de 4.500 quilômetros, segundo os dados oficiais. E eu tô falando aqui que são muito mais do que isso, tá? E uma maneira de se provar isso seria pagar um navio pra percorrer todo esse percurso, passar um enorme frio, ia custar uma grana aí, mas a gente ia conseguir provar, tá certo? Mas vamos voltar aqui pra nossa realidade, né? A gente tá no Brasil. Aqui é o Brasil sem miséria, né? Então esquece a deslizante, eu quero ir pro Brasil sem miséria. Como a gente não pode ir até lá, esse daqui é o nosso amiguinho chamado Albatroz. Esse animal belíssimo, ele vive exatamente por essas regiões. Então assim, se você não gosta do Wikipedia, se é aquele professor chato lá que fala, não, do Wikipedia não pode. Procurem outras fontes que vai estar a mesmíssima coisa, tá certo? Então o importante é que ele distribui-se por quase toda a extensão do Oceano Antártico e o Norte do Oceano Pacífico. Então é bem aquela região que eu calculei ali na frente, o paralelo 45 Sul até o 90 Sul, tá? Então ele vive ali pela onde fica o Círculo Polar da Antártica. Agora, a partir desse momento aqui, vão ser imagens que eu tirei de um vídeo que vai estar na descrição, né? Eu vi esse vídeo ano passado e deu mó trabalho achar ele de novo, né? Mas por sorte eu achei. É um canalzinho que só tem 300 inscritos, mas é um vídeo do caramba, tá certo? E nele ele vai calcular as mesmas coisas que eu vou calcular aqui pra vocês, só que eu vou mostrar um pouquinho melhor, tá certo? Porque passou-se bastante tempo e eu tenho mais informações, só isso. Esse daqui é o Scientific Reports, Então vai ter aqui o artigo, tá? Essa é a fonte. E nele, eles calcularam exatamente a distância da migração dos pássaros, tá certo? E eles calcularam que eles circunavegam a Antártica de duas a três vezes, porque eles cobrem uma área de 120 mil quilômetros em um único ano, tá? Então eles calcularam lá no GPS e viram que em um ano o Albatross ele percorre 120 mil quilômetros, tá certo? Então esses daqui são os dados que eles têm no GPS. É claro que esse daqui vai ser o modelo que eles têm, que é um globo, tá? Eu vou mostrar porque ele tá completamente errado. O rapaz que fez esse vídeo ele marcou exatamente os pontos ali, tá? No mapa, por onde os pássaros passavam. Repare que não é exatamente retilíneo, tá? Então vai variar um pouco mais e a gente vai chegar lá. Aqui ele vai fazer um grande círculo, tá certo? Maior ainda do que a gente viu, pra pegar uma área maior ainda pra ver, tá certo? Então vai dar 28 mil quilômetros, tá? Segundo o próprio Google Earth, toda essa área que a gente tá vendo. O perímetro dela. Acontece que esse perímetro vezes 3, tá? Que é o que diz o GPS, só vai dar 85 mil quilômetros. Então tá faltando aí quase 50% da distância que o Albatross percorreu durante um único ano só, tá? Quando a gente vê o perímetro da Terra Plana, e faz muito mais sentido um pássaro migrar uma única vez por ano, dando uma única volta, tá? Como a gente viu, o paralelo 45 Sul, ele vai ter 98, quase 95 mil quilômetros de perímetro, tá? Como a gente viu, o pássaro ele não fica dando uma volta simplesmente perfeita. Então a gente pode utilizar até um paralelo anterior, que é o 90, tá? O mais baixo que seria, que a gente poderia calcular. Bem abaixo da Antártica, tá fazendo um círculo maior, ainda daria 120 mil quilômetros. Então não importa onde você pega, faz muito mais sentido na Terra Plana o Albatross, a distância que ele percorre em um ano, tá certo? Então, eu sei que a Terra é plana, e o Albatross sabe que a Terra é plana porque ele vive por ela. Ele percorre em um ano 120 mil quilômetros. Tem noção de quantos quilômetros são isso por dia? Então, é um animal que ele sai do seu ninho e passa quase a vida inteira no mar, migrando e migrando, tá? Então, espero que no futuro a gente possa fazer a mesma migração que o Albatross faz de graça, tá certo? Mas eu garanto que o Albatross conhece o perímetro real da Antártica, tá certo? Assim como eu acredito que seja, e espero que isso tenha derrubado um pouco dos paradigmas de vocês. Então, o Albatross faz muito mais sentido na Terra Plana do que ele dá três voltas e ela não completar certinho no globo, tá certo? Então, até a próxima. Tchau, tchau.